Falta um pouco mais de dois meses para o Campeonato Brasileiro de Karte, que esse ano será no cartódromo Beto Carreiro World. E a pista de Penha, em Santa Catarina, recebeu no fim de semana passado uma prévia do que pode se esperar do maior campeonato de karte do país. A Copa SBR de Karte foi uma ótima oportunidade para pilotos e mecânicos acertarem detalhes e conhecerem melhor o traçado em que será disputado o brasileiro. Todos aceleraram pesado, com o belo parque de diversões ao fundo. Mas, para a cartista, parque de diversões de verdade é um bom cartódromo, não é mesmo? Então vamos conferir os resultados no Beto Carreiro World. Na Mirim, Enzo Lincotter foi o primeiro, seguido de Luca Valtric e Heitor Delagnol. Entre os cadetes, vitória de Enzo Martins, com Antonella Bassani em segundo e Matheus Esquilo em terceiro. Na Júnior Menor, deu Pedro Aiza, seguido de Luiz Trombini Neto e Gabriel Paiva. O primeiro lugar na Sprinter foi de Luiz Floss. Paulo Roberto Neto foi o vice e José Júnior o terceiro. Na Júnior, José Luiz Ezinho foi o campeão, João Bortoluzio o vice e Estefano Marins o terceiro. Nos graduados, vitória de Pedro Castro. Gabriel Sereia foi o segundo e Guilherme Lioi o terceiro. Na Sênior, Marcos Rubin foi o melhor, seguido de Danilo Ramalho e André Guidari. Na Super Sênior, Alexandre Rigon venceu, Jetson Vincente o segundo e Marquinson Marques o terceiro. Na F4, graduados, vitória de Roberto Wutstrack Jr. Tique Saliba foi o vice e Gustavo Todescati o terceiro. Na F4 Sênior, deu Silvio Jovita. Flaviano Ramos chegou logo atrás e Guilherme Voltolini foi o terceiro. E na Shifter, o mais veloz foi Gustavo Quirilla, com Leonardo Cruz em segundo e Felipe Wolf em terceiro. Pilotos terão uma nova oportunidade de conhecer a pista do Campeonato Brasileiro de Kart na segunda etapa da Copa SPR, que também será disputada no cartódromo Beto Carreiro World nos dias 23 e 24 de junho. A F4 Sênior, Alexandre Rigon venceu, Jetson Venceu, Jetson Venceu, Jetson Venceu, Jetson Venceu, Jetson Venceu.